O Nubank está saindo fora do Brasil? E agora? Recentemente o Nubank anunciou que está saindo fora da Bolsa Brasileira. E isso vem repercutindo muito e gerando muitas dúvidas perante o mercado e também os seus clientes. Tais como, o que está acontecendo com o Nubank? Por que ele está saindo do Brasil? O que vai acontecer com o nosso dinheiro na conta? O que vai acontecer com nossos investimentos? Será que está tudo perdido? Então neste vídeo nós vamos tirar todas as dúvidas sobre a saída do Nubank. E calma, se você é apenas cliente, isso não te afeta em nada. E nós vamos ver o porquê agora. Fala, piazada! Eu sou o Wellington e sejam bem-vindos de volta ao canal. Por primeiro vamos entender o que está acontecendo. O Nubank está saindo fora da Bolsa Brasileira e não está saindo do Brasil. Então já respondendo a maioria das perguntas que eu tenho recebido sobre este assunto nos últimos dias, o Nubank não está saindo do Brasil. Então para você que é somente cliente do Nubank, que utiliza os seus serviços, como o cartão de crédito, a conta de pagamento, a conta remunerada e até mesmo as caixinhas do Nubank, que eles lançaram recentemente, inclusive que tem vídeo aqui no canal eu falando sobre elas, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Para você que é cliente e utiliza os seus serviços, isso não vai se alterar em nada. O Nubank vai continuar ofertando seus serviços da mesma maneira. Então para quem é cliente, não afeta em nada, nada se altera. Somente para quem é investidor do Nubank que vai ter alteração. Isto é, para você que tem o seu dinheiro guardado lá no Nubank e possui sua reserva lá no aplicativo Torroxinho, a saída dele da Bolsa Brasileira não terá influência sobre os seus serviços, não diretamente pelo menos. E da mesma forma, quem utiliza a sua corretora, a Nu Invest, também não terá alterações. Até porque quando você faz um investimento, quando você compra um título, este título fica registrado no seu CPF. E a corretora é somente um meio para você adquirir esses títulos. Ou seja, vamos supor um cenário que a corretora vem à falência. Você não perde esses títulos porque ele está registrado no seu CPF. Salvo o dinheiro que está parado na conta da corretora sem nenhum investimento. Aí é outra história. Entendido isso, ele está saindo da Bolsa Brasileira, não está saindo do Brasil. Então, para quem é cliente, não afeta em nada. Dito isso, vamos ver o que realmente está acontecendo. E para isso, vamos voltar no mês de dezembro do ano passado, quando o Nubank fez seu IPO. Em dezembro do ano passado, o Nubank fez seu IPO lá na Bolsa Norte-Americana, lá em Nova Iorque. Aliás, IPO, Initial Public Offering, ou Oferta Pública Inicial. É um processo que as empresas fazem para abrir o seu capital e, a partir disso, negociar as suas ações em Bolsa de Valores. Então, como o Nubank fez seu IPO lá fora, lá em Nova Iorque, para você comprar uma ação do Nubank, você tem que comprar no exterior. Entretanto, o Nubank também, em dezembro do ano passado, fez seu IPO aqui na nossa Bolsa Brasileira, ficando então listado em duas Bolsas de Valores. E aqui no Brasil, ele nos disponibilizou seus ativos via BDR, que são recibos de empresas que estão sendo negociadas lá fora. No caso, como ele também fez o IPO aqui no Brasil e está listado na nossa Bolsa, as suas BDRs são de nível 3. Por isso que em seu código, seu ticker, vai ao final 3, sendo assim no BR33. E sobre as BDRs de nível 3, elas prevêem que toda empresa que possui este tipo de BDR tem as mesmas obrigações que as empresas listadas aqui na Bolsa Brasileira. Ou seja, ela precisa ter um pessoal que cuida do RI aqui no Brasil e um pessoal que cuida do RI lá fora, porque ela está listada nas duas Bolsas. RI é a relação com o investidor, então ela tem que prestar contas similar às empresas que estão listadas aqui no Brasil. Até porque ela está listada aqui no Brasil, então ela possui essas BDRs de nível 3. Então, como o Nubank decidiu alterar a sua estrutura para não estar mais listado aqui no Brasil, aqui na Bolsa Brasileira, e estar listado somente na Bolsa de Nova York, ela vai mudar a sua estrutura de capital aberto. Ou seja, ela vai ainda continuar disponibilizando os seus ativos aqui na nossa Bolsa Brasileira, porém, agora não mais em BDRs de nível 3, e sim BDRs de nível 1, que são BDRs de empresas que estão listadas somente no exterior. Ok, entendido, mas por que ela decidiu sair da Bolsa Brasileira? Muito provavelmente, o motivo do Nubank mudar a sua estrutura de capital aberto, estando listado somente lá fora, e aqui apenas com BDRs de nível 1, é corte de custos. Porque como ele está listado aqui na Bolsa Brasileira, ele tem as BDRs de nível 3, possui algumas obrigações a mais, que ele não teria se ele não estivesse listado aqui na Bolsa. Ou seja, ele deixando de estar listado na Bolsa Brasileira, ele sim consegue uma redução expressiva de custos. E há muito tempo o Nubank vem apresentando muito mais prejuízos do que lucro. Apesar de isso, está na estratégia deles. Porque seu principal objetivo nesses primeiros anos era ganhar mercado, ter posição perante o mercado, perante os grandes bancos, e também angariar muitos clientes, o que vem dando certo até o momento. Entretanto, chega o momento que qualquer empresa não pode mais operar no prejuízo, ela tem que começar a dar lucro. E no caso do Nubank, não é diferente. Ela tem que começar a reverter este quadro de prejuízo em cima de prejuízo para lucros recorrentes. E a necessidade do Nubank entregar lucros vem crescendo a cada vez mais, já que ele possui o capital aberto em Bolsa de Valores. Ou seja, tem investidores por trás do Nubank que esperam e almejam o seu crescimento e também sua lucratividade. Esses movimentos que eles estão fazendo é pensando já em reverter este quadro de prejuízo para lucro. E este não é o primeiro movimento que o Nubank está fazendo. Recentemente, nós recebemos também uma notícia inesperada do Nubank, que ele estava alterando a sua conta remunerada. Isto também pensando no corte de custos. Aliás, se você ainda não sabe o que mudou da regra da sua conta remunerada, tem vídeo aqui no canal eu falando sobre isso, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas basicamente, desde que o Nubank mudou a regra da sua conta remunerada, o seu dinheiro só começa a render após 30 dias parado na conta. Então, este primeiro movimento e também este outro movimento que ele está fazendo agora, saindo da Bolsa de Valores brasileira, o Nubank está com certeza reduzindo expressivamente os seus custos. E esses movimentos de redução de custos geram com certeza repercussão no mercado, mas ao olhar dos investidores, pode ser não tão ruim assim. E por falar em investidor, para você que é investidor do Nubank, que possui o seu pedacinho do Nubank, que possui ações do Nubank ou BDRs do Nubank, o que vai acontecer com seus investimentos? Com esta mudança, se você comprou ações do Nubank diretamente lá na Bolsa de Nova York, nada muda, porque ele não vai deixar de estar listado lá na Bolsa Americana. Agora, para você que possui BDRs e comprou as suas BDRs aqui na Bolsa Brasileira ou possui o seu pedacinho do Nubank, você terá 3 opções para escolher o que fazer com o seu investimento. Primeiro, você pode escolher trocar as suas BDRs de nível 3 para as BDRs de nível 1. Segunda opção, você pode escolher em trocar as suas BDRs de nível 3 pelas estoques. Estoques são as ações lá nos Estados Unidos, só que aqui vale um adendo. Para que você possa trocar BDRs por ações, você precisa ter no mínimo 6 BDRs para cada uma ação. Ou seja, para que você possa trocar todas as suas BDRs por ações, você precisa ter um número múltiplo de 6 em BDRs para trocar em um número exato de ações. Porque uma ação equivale a 6 BDRs e também você precisa ter conta em uma corretora que faça negociação de empresas que estejam lá no exterior. E a terceira opção é realizar a sua venda facilitada, que o Nubank ainda vai nos disponibilizar mais informações sobre esta opção que é a venda facilitada. Mas basicamente é você vender todas as suas BDRs. Aliás, essas três opções muito provavelmente serão explicadas mais detalhadamente pelo Nubank nos próximos dias ou em uma data mais próxima do dia que vai acontecer a sua saída da Bolsa Brasileira. De fato, se isso acontecer, do Nubank sair da nossa Bolsa Brasileira e deixar de estar listado aqui na nossa B3, o investidor que possui BDRs do Nubank terá que tomar uma decisão, terá que escolher entre essas três opções. Mas a pergunta é, qual é a melhor opção a se escolher? Bom, sinceramente, eu não tenho ações do Nubank nem BDRs do Nubank, porque quando ele fez seu IPO, o seu preço, o seu valor estava muito esticado. Estava precificado como caro. Pelos seus múltiplos, pelos seus resultados, ao meu ver, não valia a pena entrar no IPO do Nubank porque ele estava realmente muito caro. Apesar de eu gostar muito da instituição, o Nubank revolucionou o mercado com as suas inovações e eu utilizo o Nubank para o meu fluxo de pagamento. Então, eu gosto muito do Nubank, gosto do seu aplicativo, gosto da empresa, gosto da proposta da empresa, mas no momento eu não via como um bom investimento. Tanto que desde o seu IPO, as suas ações caíram mais de 70%, tanto aqui na Bolsa Brasileira quanto lá fora. Mas, vamos supor que eu tivesse as ações do Nubank, ou melhor, que eu tivesse BDRs do Nubank. Claro que isso não é uma recomendação, é o que eu faria se eu tivesse as BDRs do Nubank. Bom, se eu tivesse as BDRs do Nubank, eu escolheria a opção de alterar das BDRs de nível 3 para as BDRs de nível 1. Ou, dependendo da quantidade de BDRs que eu teria na carteira, eu escolheria a opção de transformar BDRs de nível 3 para as estoques, para as ações no exterior. Isso porque, como eu disse, o Nubank já caiu mais de 70%, ou seja, ele já apanhou do mercado todo esse tempo, ele já caiu bastante. E agora, com essa queda, o Nubank começa a ficar em um preço mais justo. Apesar dos seus fundamentos não agradarem muito, a sua proposta é de longo prazo. Os seus primeiros anos era operar sim no prejuízo, para alcançar cada vez mais mercado e alcançar cada vez mais cliente. Para que, em algum momento, ele mude essa chavinha e consiga reverter o quadro de prejuízo para lucratividade. Este momento pode estar chegando, claro que não sabemos se sim ou não, mas este momento pode estar chegando, porque nós começamos a ver estes movimentos pelo Nubank com o intuito de conseguir entregar lucro, para ele ser uma empresa lucrativa. E quando nós olhamos para o gráfico, podemos ver que nos últimos 3 a 4 meses, ele vem revertendo sua tendência de baixa e vem conseguindo ter uma tendência de alta. Ou seja, vendo tudo isso, para mim, não faz sentido vender o Nubank, sendo que possivelmente a empresa está em ascensão. E pensando no longo prazo, com todos estes movimentos e o mercado olhando com mais carinho para o Nubank, possivelmente ele comece a crescer e comece a entregar lucro. Como meus objetivos, a minha metodologia de investimentos sempre visa o longo prazo, para mim, faria sentido eu trocar minhas BDRs por BDRs do nível 1. Até porque, na prática, para o investidor trocar a BDR de nível 3 por BDR de nível 1, na prática não muda em quase nada. Você vai ainda ter suas BDRs, a diferença que elas não são de nível 3, mas ainda são BDRs. Agora, me conta aqui nos comentários se você possui um pedacinho do Nubank e o que você vai fazer com eles. Qual a opção você pretende escolher quando o Nubank disponibilizar e explicar melhor as opções? Neste vídeo, nós vimos que o Nubank está saindo da Bolsa Brasileira e não do Brasil. E agora é aquela hora que eu sei que a retenção cai muito, mas eu nunca, jamais vou deixar de agradecer a sua companhia. Agradecer de coração pela sua companhia. Muito obrigado mesmo. Deixe o seu curtir, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo e até mais.